Olá fã de games, botão start pressionado, mais uma vez seja muito bem vindo aqui no SBT Games, eu sou o Digão e hoje sim vamos jogar Black Ups 3 Porque semana passada você viu que teve uma zica, o jogo atualizou 4 mil por cento, o que eu tive que fazer? Gravei o outro gameplay, tive que desinstalar o jogo, já tava 4 mil por cento, não parava mais, desinstalei, coloquei pra instalar de novo, devorou alguns dias, ficava chato porque é muito grande o jogo e agora testei e funcionou o meu programa E diferente do primeiro gameplay de Black Ups 3 que nós fizemos com a versão beta, hoje nós vamos jogar a versão full, claro, só que no modo zumbi, zumbi é da hora Jogo individual, sombras do mal, tá aqui ó, a missão tá aqui, tá lendo aí, lê a missão, a missão é essa, vou dar um play e a gente vai jogar, agora Deve colocar suas mãos sobre a pedra, aceitem seu destino Muito bem pessoal, já aniquilei uns zumbis aqui, é o seguinte, foi no SUS Ó, é, a parte, o modo zumbi aqui do jogo é basicamente igual ao do Black Ups 2, só que aqui, eu acho que se passa meio que tipo no século 19, é uma coisa meio, é, envolve 4 personagens E tem esse, opa, e tem esse vaso aqui ó, esse vaso é louco, você se transforma num bicho papão, você se transforma num bicho esquisito E eu vou tentar ficar o máximo de rodadas possível, é, isso aí, é isso que eu faço, beleza? Isso, vai reconstruir, vai reconstruir, digão, isso aí, digão Ah, 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 tá tranquilo Como subir mais rapaz, como subir mais zumbi, isso aí, agora isso, bato, tiro na cabeça, isso Cabeça, na cabeça, digão, calma a cabeça, calma, tem muito, calma não, apanhada, calma não O que que é isso, tá voando aí, é um míssil, aqui é bala, é bala, é bala, é bala nuclear, tá com fogo pro cara, é uma mini bomba nuclear Bala, a gente precisa de bala, bala, digão, bala, digão Tem um treco azul ali, ih, caramba, e aí zicou Não, sai, sai, não Ai, vai aqui, ah, não tem coisas piores do que você Tem, chega aí, chega aí, ah Nossa, cadê, foge Foge, vai Ah, olha, eca, eca Muito bem, vai, vai, sai daí, já virou meleca Agora eu preciso de bala Não vou fazer o ver, a menos que ache balas Eita, pega E agora? Bala, digão, bala, digão, bala Ah Vamos tentar gastar o mínimo de bala possível A gente consegue vasculhar eles? Não, para se tornar uma fera ali, não, 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 não É isso aí, na cabeça Atenção, mirando o cabeção Ah, é que é mais difícil mirar assim, pô, olha lá Não, pera Agora, ai, 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 calma Ah, não, ah, peraí, 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 vai agora Vai, junta grupinho aí, junta É isso, é isso que eu faço Eu rebento Eu eletrocuto os caras, ó Ah Eu não vou fazer ver Zumbi Quero ver, não importa Agora eu vou cair pra dentro, rapaz Cadê, cadê zumbi? Aparece aqui Aparece agora aqui Vem cá você Isso Isso aí, agora não tem dó Não, quero saber, rapaz Agora eu quero ver Dó, acabo com a bala Acabo, não quero saber agora Agora acabo Ah, de novo Não, aqui, sai da Tô sem bala já Tô sem bala Tô sem bala E agora? Corre, corre Corre, corre É isso aí É isso que eu faço Ah, gancho, gancho Opa, o que é isso aqui? Isso aqui é legal, hein Lojo, força, energia 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 Calma Eita Existe alguma chance Eu sempre perdido esse poder? Ah, rapaz Ah, rapaz Acorda na cabeça Quero É, não faz mal Dois tiros Um é suficiente Pá Pá Dois E agora dá uma pacada nele Dá uma pacada Ah, rapaz Isso daqui O fedor Vou sair daqui Vou vasculhar aqui agora É isso que eu faço Vasculhar Não tem missão Só tem um problema Ah É isso Agora sim Vai Atenção Atenção Errei Agora ficou legal Olha a sombra do cara Quantos tiros eu tenho? 50 Eu tenho 50 Eu tenho 50 Eu tenho 50 Tiro Olha aqui Um braço Um pedaço De alguma coisa Ali Munição Isso Já foi dois Dois Calma Nossa Arrebentei Arrebentei Digão Vai Digão Arrebentando Digão Máximo de munição Vai 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 Arranquei a cabeça Do outro É isso que eu faço Agora ficou divertido Que da hora Que da hora Muito bem Mas eu tenho que ficar veiaco Se o cara aparece aqui Entendeu Nossa A ideia A dica é essa Fica no portão Aqui Virado o portão Aqui Isso É isso aí É isso aí Portão Portão Beleza É isso aí Fica no portão Passou Fatiou Isso Arrebenta a cabeça do cara Outra cabeça Ih Errei 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 É isso aí Digão Que da hora Olha lá Hashtag Digão Cabeção Não consegue sobreviver Mais de 4 rodadas Com uma arma potente E 50 balas Então é isso Então é isso pessoal Jogamos aqui o modo Zumbi Individual Eu acho que o multiplayer É mais ilegal Só que eu não consigo Encontrar a sala Entendeu Então é o seguinte Se você curtiu o vídeo Dá aquele like Achou mais ou menos Digão Mas dá aquele like Também Que ajuda demais Compartilhe com seus amigos Inscreva-se no SBT Game Se você ainda não é inscrito Curta a nossa fanpage No Facebook E siga-nos no Twitter Beleza Então mais uma vez Um grande abraço Fiquem com Deus Sempre E até mais pessoal Valeu Tchau Tchau